Música 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 O chão tá chegando, velho e se preparando Fala pro dobro do ar, canta e busca causar Solte, cozinha, caos, confutinha Tenho certeza que hoje tem, tem quem é de quem O mundo gira, depois da pequena Para o sul do Cauê, hoje eu vou cantar Você vai ver, vai ver, vai ver Para com a menina ser Vai descendo, vai descendo Vai descendo, vai descendo Vai no ar, canta e busca causar Para o sul do Cauê, hoje eu vou cantar Vai no ar, canta e busca causar Vai descendo, vai descendo Vai no ar, canta e busca causar Música Chega, chega, melhor e sempre parando Fala pro meu mundo, fã, que é pra ele não se apassar Tô de buzina, carro com quantia Com certeza que hoje tem, tem que ninguém O mundo gira, depois da tequila Fala o sul do Caolim, caminando moleque Eu já volvi O Pai a simmering, vai descendo Vai descendo, vai descendo O Pai a ser, o Estado de setor É pra eu crescer O Pai a simmering, vai descendo Vai nascendo Vai nascendo Vai nascendo Vai nascendo Vai nascendo Vai nascendo Rula das negras Vai nascendo Vai nascendo Vai nascendo Rula das negras Vem tirando O ruta Vai nascendo Rula das negras Vem tirando O ruta Pope de brum Se prepara Vão te presta atenção Rula das negras Se não aguentar Se prepara vai descer No pé no chão Se refiro a melhor Se refiro a bola com o chão No pé no cheiro O pão que vai passar vai ser Se refiro a melhor Se refiro a bola com o chão O pão que vai passar vai ser Não vai passar Se vai aguentar Óbvio O que é isso aqui? O pai malagado, na boca ventinha do meu corpo O pai malagado, na boca ventinha do meu corpo O pai malagado, na boca ventinha do meu corpo Me aguarda, me depara, mas você é o meu chão Como eu não me aguarda Quando eu começar a regrasar, passei Quando eu começar a regrasar, passei Quando eu começar a regrasar, passei Não vai passar, você vai aguardar Não vai passar, você vai aguardar Não vai passar, você vai aguardar Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma